oi amores meu hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer aqui em casa vai ser a primeira vez que eu vou estar trabalhando com adesivos de parede deixa eu perguntar pra vocês e é da empresa TACO LADO, adesivos de decoração TACO LADO, adesivos de decoração o resultado final é esse daqui que vocês estão vendo eu adorei o contato da loja está tudo aqui embaixo vão lá na loja, a loja é de confiança vocês podem comprar, chega tudo direitinho e eu super recomendo, está colado, está aprovado beijotas, tchau tchau